Olá pessoal essa pedra aqui foi achado no mato eu peguei para vocês verem é um muito é uma pedra muito pesada o formato dela como que é bem redonda né e elas estão a marca nela pessoal segura aqui para mim tem umas marcas nela essas aqui ó tá entendendo eu tirei eu tentei tirar não sai de jeito nenhum entendeu pessoal não sei se foi no tempo dos índios né e o formato dela tem esses buraquinho aqui ó não sei para que né e desse tamanho nunca vi não essa pedra desse tamanho nunca vi não como que aguenta a gente tentou abrir ela né é que eu fui eu tô abrindo é uma pedra muito forte mesmo é só que essa pedra aqui é da natureza mesmo foi não foi feito mesmo pela natureza mesmo só que o seguinte essas marcas aí ó eu queria que ela é pesada mostrar direito aqui essas marcas aqui pessoal aqui ó tá vendo essa notinha tá eu creio que foi dentro dos índios né que fizeram a pôr isso aí e aí ó ó e melhor também no pessoal e as marcas tá bem apagada mas dá para ver ó ó aí ó oi é que não sai de jeito nenhum eu dei uma lavada nela né para mostrar mais direito para vocês para você escovar mas não sai de jeito nenhum e também nem como que é agora quem será né que foi isso aqui, porque foi que fez isso aqui se realmente for os índios, né? É porque não tem uma balança aqui pra mostrar pra vocês o peso dela. Mas eu vou pesar. Se não quiser. Aqui. Vou mostrar mais de perto aqui, parado aqui na pia. Eu fiquei um tempão lavando. Passei produto, pessoal, mas não sai. Aqui, ó. Aqui dá pra melhor. Tá vendo, pessoal? Essa pedra, pessoal, ela tava até rada, sabe? Tinha um bagaço em cima dela. Eu fiz a base ali, pessoal. Vamos balançar improvisada. Ela deu quase 3kg com essa pedra aqui. Essa aí. O que vocês acham aí? Se é que foi o índio mesmo, né? Que fez esse desenho aqui. E, ó. Deixa nos comentários aí. E aí, ó.